Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que vira e mexe, eu vejo nos meus vídeos quando eu tô falando de Apple. Às vezes quando eu tô falando de Samsung e falo alguma coisa de Apple, e a maioria das vezes, a maioria dos vídeos quando eu falo de alguma coisa, que eu falei de Apple, de iPhone 13, iPhone 12, tem sempre a mesma falinha, a mesma novelinha. E nesse vídeo eu venho falar pra vocês uma coisa que eu acho que tem muita gente que tá desatualizada. Um dos comentários que eu mais recebo nos vídeos falando de Apple é que eu não compro Apple porque não acho justo, o preço é muito alto, o preço é fora de base, é sempre falando que o preço é absurdo. Primeiro, eu quero deixar claro pra vocês, eu não concordo com o preço dos smartphones da Apple, são caros. Assim como os da Samsung top de linha também são. E, recentemente, cara, eu não diria que nem tão recentemente, acho que a galera tá mais desatualizada, os preços de smartphones da Apple estão mais baratos há um tempo do que os smartphones da Samsung, e eu continuo recebendo esse mesmo tipo de comentário. Ou seja, eu só imagino que as pessoas que comentam esse tipo de coisa, não compram um Samsung de mesmo preço. não tão ligadas no preço nem de um nem de outro, apenas queriam comentar. Sei lá, escreve no comentário aí, na parte, na seção de comentários, o que vocês acham. Hoje eu separei aqui algumas ofertas do meu canal de descontos lá no Telegram. Na descrição eu vou deixar o primeiro link, é o primeiro link, e é por isso que eu lembro sempre de cabeça os preços, e às vezes eu rebato a galera lá falando sobre preço. Eu falo, galera, não é assim, o preço não é esse, você tem certeza disso que você tá falando? Primeiro link na descrição, então, o meu canal de ofertas lá no Telegram. Eu divulgo lá os preços de produtos, é divulgação, não é loja minha, não vendo nada. Você vai comprar os produtos da Magalu, Magazine Luiza, da Americanas, do Shoptime, do Submarino, da Amazon, do AliExpress, é uma divulgação. A gente acha os melhores preços e joga lá no canal. Eu vou deixar os preços exclusivamente, que eu vou falar aqui, vai aparecer na tela do lado aí, lá no canal do Telegram. Então, se quiser, entra no canal do Telegram, o Telegram é de graça, é só você cadastrar igual o seu WhatsApp, é simples assim. Então, se você cadastrou agora aí, dá uma pausa, se não cadastra depois. Eu tô até com uma colinha aqui, que eu já anotei isso aqui faz umas duas semanas. Mas hoje o preço deu uma mudada, mais pra baixo ainda, e eu resolvi fazer esse vídeo. Ó, eu vou falar pra vocês, começando de iPhone 11, que é o que eu recomendo a partir do 11 agora. Se você quiser comprar um R, um iPhone XR, até que vá lá. Mas eu recomendo, pela longevidade maior do produto e até um pouco mais de tempo de atualização, o 11. Preços do iPhone 11. Cara, o iPhone 11 tá saindo mais ou menos na faixa de 3.500 reais o de 64 gigas. iPhone 11. O 11 de 128, de 3.900 a 4.100. Hoje ele apareceu por 4, vou mostrar já pra vocês aqui no canal. O 12 já apareceu, tem aparecido de 64 gigas, o iPhone 12, por 4.080. Olha o preço. Esses são os preços que batem de frente com os preços dos produtos da Samsung de mesmo nível. Então, comparando aqui iPhone 13 com o exemplo Galaxy S21. Ah, mas o iPhone 13 foi lançado em novembro passado. São os dois últimos produtos vendidos de cada empresa. E até por isso também cabe sim, em comparação sempre. Ah não, o Samsung já lançou agora, o outro lançou faz tempo. É assim, é os dois últimos produtos que tem no mercado. Então, cabe comparação. O de 128, o iPhone 12, tem aparecido em torno de 4.500 reais. Certo? Todos esses preços apareceram no canal aí, só entrar. O iPhone 13 Pro de 128 tem aparecido por 6.799. Já apareceu mais barato. O 13 Pro apareceu ontem por 6.200. O iPhone 13 Pro, que é o top de linha da Apple, que vai competir com o Galaxy S22 Ultra, inclusive. Só não em tamanho de tela, que aí compararia com o 13 Pro Max. O 13 Pro de 256, 7.5. Já apareceu mais barato. Inclusive, vou mostrar já já aqui. Enfim, pessoal, os iPhones 13 hoje apareceram na faixa de 5.200. Ó, vai aparecer na tela agora, aí você já deve estar vendo aí na tela agora. Estou com o smartphone aqui, espelhando a tela aqui do lado. Os preços de hoje, tá? Hoje, dia 5 de abril. Se você quiser, não precisa ver os preços de hoje. Vai arrastando e vê os preços de datas mais antigas que você pode pegar a promoção valendo. Hoje, aqui a gente tem primeiro uma promoção de Galaxy S20 FE. De longe, a minha melhor recomendação, se você tem pouca grana, para ter um smartphone com muita potência. Fotos boas na traseira e razoável na frontal. Esse saiu por 1.939 hoje. É um Samsung. O primeiro iPhone tá aqui, ó. iPhone 13 Pro. Essa foi a primeira postagem nossa hoje. 13 Pro de 256. Dá uma olhada aí. 7.499. Esse preço baixou depois. Tem uma outra postagem. Então, 7.499 no preço à vista é R$1.000 mais barato do que tem aparecido o S22 Ultra. R$1.000. E não vem me falar que o S22 Ultra tem 12 GB de RAM, não, hein? Acho que já deu para muito tempo de canal aqui para vocês entenderem que a Apple não precisa da quantidade de RAM que os Androids precisam. Então, vamos partir para isso. Se for comparar, compara armazenamento. Não quantidade de memória RAM. Outro produto. Olha aqui. Esse eu recomendo demais. É um Samsung. Recomendo e recomendei ano passado. Ainda recomendo. Esse preço tá bom. R$5.99. Galaxy S21 Ultra. A minha recomendação para não gastar R$8,5 no mínimo num S22 Ultra. Fora das promoções. Aliás, a Samsung pode ser que baixe depois do meio desse mês. Que é onde acaba o finalzinho das promoções e resgates. Mas eu acho que não vai baixar muito, não. Vamos lá. Apareceu também o Motorola One Fusion aqui. E os Galaxy S20 FE de 256 por 2700, que é padrão. A71, vocês estão vendo aí na tela. A30S. Não vou comentar esses aqui, que não são os top de linha. iPhone 13 de 256. 5,749. O de 256. A bateria do iPhone 13 tá incrível. Assim como a do 13 Pro. E a do 13 Pro Max é o supra sumo de bateria. Dura, 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 dura. Parece Duracell. Dura demais. Até o do minizinho, que eu tô testando o mini aqui. Tá durando bem. Pra quem trabalha. Não pra quem fica pendurado no smartphone o dia todo. Aí é outra questão. É melhor ir de 13 ou 13 Pro Max, se for o cara que quer bateria realmente. Tá? iPhone 13 de 128, 5,299. Na Magalu. Esse aqui, na Magalu, com o nosso cuponzinho 100MundoGeek. 5,299. Olha bem o preço dos S22. iPhone 13 de 512. 7,549. Esse eu não recomendo pra muita gente, mas você precisa de espaço, né? Da abrimão de um 13 Pro ou 13 Pro Max, porque vai cair na faixa de preço. Eu ficaria com um 13 Pro ou 13 Pro Max até de 128, do que um 13 de 512. Mas, pra quem prioriza espaço, apareceu por 7,599. Eu não compraria. A gente tem A32, A52. A52 tá num bom preço, 1.679. iPhone 11, 3,529. 3,529, cupom 70MundoGeek. Pra fazer story já é muito bom. Pra fazer vídeo já é muito bom. iPhone 11, eu falei no começo do vídeo, 3,5. Então, a galera precisa se atualizar. Vocês viram aí que os tops de linha da Apple, vou até mostrar mais pra frente, estão mais barato na faixa de R$1.000 do que o S21, S22 Ultra, até o modelo Pro Max, que é a comparação direta. E tem muita gente que não pega o Max, quer pegar o Pro, e aí não faz questão da tela maior, e o hardware é exatamente o mesmo, com a mesma câmera, mesma quantidade de RAM, mesma performance. O iPhone 13, 5,749, o de 256. 12, de 256, 5,229. Aqui eu já pegaria o 13 de 128, que tá o mesmo preço, certo? Eu pegaria, não sei que precisa de 2,56, mas eu pegaria o 13 de 128. Tá no mesmo preço, 5,299. Tem mais, tem mais Apple aqui. A gente postou bastante coisa de Amazon, pouco. iPhone 11 aqui, 11 de 128, R$4.099. E ainda tem os cupons aí do canal. Entra aí, tem os cupons do canal, até de R$100, pode utilizar os cupons. É só mudando o valor. 100 Mundo Geek, 90 Mundo Geek, 80 Mundo Geek, vai testando eles. Algum funciona. O 100 Mundo Geek é de produtos de R$4.999 pra cima. Nesse produto aqui, pegaria o 70 Mundo Geek, eu acho que funciona nesse aqui. iPhone 13 Pro de 256, R$7.099. Isso aqui já é R$1.500, mais barato do que o S22 Ultra. Pessoal, não é um vídeo pra falar de Apple e recomendação minha de Apple. É pra bater os comentários da galera que vem falar que Apple é caro e que Samsung não é. Certo? S22 Ultra foi lançado a R$9.500, certo? Eu consegui quando comprei por R$8.500, aí cashback, não sei o que, pra baixar de preço. Coisa que não tem aparecido agora. Ele tá na faixa de R$8.500, R$7.099 de 256, iPhone 13 Pro. Quando você entrar aí, se não tiver funcionando mais esse preço, pessoal, promoção. Às vezes é promoção que aparece, mas todo dia tem aparecido promoção nessa faixa de preço. Então não dá pra reclamar. No mínimo, quem comenta isso tem que estar desatalizado. Eu fiz um vídeo, vou deixar um link aí abaixo, abaixo do vídeo, abaixo do canal de descontos, eu vou deixar o link do vídeo, que eu falei sobre os iPhones, sobre a minha preferência por manter um iPhone. Um dos meus motivos lá era porque o iPhone prevalece, permanece com preço bom de revenda depois de um ano, dois anos, você tem um ótimo preço de revenda ainda. E na Samsung, não. Nesse vídeo, eu falei muito mais coisas, mas esse é um dos motivos. Pessoal, não é um vídeo pra convencer você a comprar a Apple. É pra rebater esse tipo de comentário. Você compra a Apple, compra a Samsung, compra a Motorola, compra o que você quiser. Certo? Estamos conversando. Os motivos de eu manter um Apple, eu fiz um outro vídeo falando por que manter um Apple. O S22 Ultra, sensacional aparelho. Estamos falando de preço e pra rebater as pessoas que falam que é muito caro o Apple. É muito caro. Assim como a Samsung também, então está muito cara com o seu top de linha. Mas tem mais. Hoje tem mais. O iPhone 13 Pro Max de 128, R$ 7.699. Esses preços estão aparecendo quase todo dia. Teve preço do Galaxy S22 Ultra abaixo de R$ 8,5? Teve. Eu não consegui pegar nenhuma vez mais depois que eu comprei. Certo? Esses preços dos iPhones estão quase todo dia aqui. Americanas, Shoptime, Submarino, todos. Essa foi a última postagem nossa. Não, teve o 13 Mini, pessoal. Teve o 13 Mini aqui de R$ 256 por R$ 4,860. Aliás, o 13 Mini de R$ 128, R$ 4,275 com o cupom nosso Niver10. Esse é Americanas. Teve mais iPhone aqui. Eu achei que tinha acabado, mas teve mais. 13 Mini de R$ 512, R$ 5,993. E aí a gente tem aqui o Galaxy S20 Plus. Tem um TCL. Eu acho que acabou os iPhones aqui. Acabaram os iPhones. Então, pessoal, esses preços têm aparecido direto mais na Americanas, no Submarino. Fast Shop também, mas eu não faço divulgação de Fast Shop. Então, não dá. Não dá para ficar falando nos comentários dos vídeos que eu falo de Apple e não tem nenhum fanboy Apple aqui. Citei os motivos pelo qual eu acho que vou ficar com Apple agora. Pessoal, é os motivos, muitos motivos aliás, que fazem desde Instagram, preço de revenda, bateria, o processador, se você quiser colocar na ponta do lápis. É bastante coisa que faz a vantagem do Apple neste caso. Não que não tenha alguns pontos que a gente vai ter melhoras, coisas melhores no Samsung. Mas bater no peito e falar que eu sou contra smartphones da Apple porque é muito caro, se fosse mais caro, só naquele pensamento meu de já revenda muito melhor, já a bateria. Paguei mais caro, mas eu vou revender mais caro. Mas agora, eles estão mais baratos. Pode ser que daqui no futuro, e eu acho que isso não vai acontecer antes de agosto, por exemplo, a gente veja o Galaxy S22 Ultra baixar de preço. Mas os preços do S22 normal e o S22 Plus estão na faixa dos iPhones 13, que é onde vai caber comparação. Certo? Então, não tem isso, pessoal. Os dois são caros. Nenhum smartphone barato. Onde já se viu a gente começar a pensar em smartphones de R$10.000? Mas eu lembro quando lançou os iPhones, os iPhones 13 até o 12, a galera fala, onde já se viu iPhone de R$10.000? Quando lançou o modelo de 1TB, todo mundo se apegava no 1TB. Nossa, R$15.000, um de 1TB. R$15.000 preço Brasil. E olha que o preço Brasil está bom agora. E não tem esse preço e não vejo ninguém querendo comprar iPhone de 1TB. Tudo bem, alguma pessoa para algum uso específico pode querer comprar. Mas não é a realidade. A realidade é 128 e 256. E está mais barato as duas configurações do que o Galaxy S22 Ultra. E os modelos não Ultra do S22 estão na mesma faixa de preço. E para mim, se fosse falar assim, qual que você indica hoje? Se eu for ser fiel aos meus pensamentos e aos motivos pelo qual eu vou tentar manter um Apple, eu vou falar iPhone. iPhone porque a revenda é melhor, porque a bateria é melhor em todos os modelos concorrentes. Se eu colocar na ponta do lápis o processamento é melhor. Não tem o tal do Thermal Throttling que a gente vê na Samsung mesmo, com os modelos agora vindo com o processador da Qualcomm e não os Exynos. Certo? Várias outras coisinhas, cara. O Instagram, não sei se eu falei. O Instagram... Então, várias coisas. Várias. Mas não é para fazer você pensar em mudar de marca. Se você está muito bem com o teu ecossistema, curtindo muito, caneta que agora tem no S22 Ultra, que para mim é um Note Ultra, não é um S22 Ultra, velho, fica onde está. Isso aqui é para pôr na cabeça que não é assim a realidade. Fazer comentários é uma coisa, quer dizer que na hora de comentar eu vou falar que é pôr cara. Ah, mas depois a hora que eu vou vender o meu smartphone com 50% abaixo do preço, isso mudou um pouquinho, aí eu fico na miúda, fico quietinho porque eu não posso falar nada, porque se eu falar isso aqui que eu perdi metade do meu dinheiro, a galera vai achar que eu sou um trouxa. Você entendeu, pessoal? É só para, sabe, justificar algumas coisas que não é realidade, tá? O videozinho não é para encher linguiça não, é realmente para abrir a cabeça de vocês. Muita gente que não sabe e até foi para divulgar o canal de ofertas aí que está na descrição, que é onde essas ofertas estão aí. Pode pegar, faz o seguinte, pega, entra no canal de ofertas, que é o primeiro link da descrição, vai pegando o histórico, vai subindo, não vê os preços de hoje não, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai indo e vai vendo desde quando esses preços aparecem que eu falo para vocês. Direto, não adianta você clicar num preço antigo porque aí o preço não vai estar mais, mas o histórico ali permanece dentro do grupo. Você vai ver todas as postagens dos preços que aparecem, não é de hoje. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.